Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo rápido aqui, eu vou fazer uma decapitação nessa suculenta aqui, orelha de elefante aqui, é, tá bem compridinha, né? Então eu vou estar fazendo uma decapitação e vou estar deixando, né, o tronquinho aqui e vou estar replantando a parte que eu fiz a decapitação para esse vaso aqui, que já está com, é, eu coloquei argila expandida lá no fundo, né, e esse aqui é uma terra comum, uma terra comum estercada, tá? Nesse vaso de barro aqui, ó, tá? Mas antes eu não poderia deixar de mostrar para vocês aquele amarilhos que eu fiz aquele, né, deixei ele adormecido, a batata dele adormecida na geladeira por três meses, né, já fiz um vídeo aí mostrando passo a passo o desenvolvimento dele, só para mostrar para vocês o tamanho que ele já está, ó gente, e assim, cresceu, logo que ele cresce, depois ele vem com a floração, então depois que estiver florido, eu vou até mostrar para vocês. Eu acabei de completar aqui com terra, porque a batata dele estava meio exposta aqui, já estava aparecendo, né, então eu acabei de cobrir ela com terra e coloquei esse pauzinho aqui, ó, para poder ir amarrer aqui de leve para segurar, porque as folhas estão tombando, né, então para ela manter assim mais em pezinha. Mas vamos lá fazer a decapitação, né, tá aqui, essa orelha de elefante, ela está assim com essa cor meio avermelhada as bordas, porque ela estava no sol, se ela ficar na sombra, ela fica toda verde, né, mas como ela estava no sol, ela ficou com essas folhas aqui. As folhas velhas eu arranquei, né, e aqui eu vou contar aqui, gente, eu vou contar os gominhos aqui, ó, vou contar um, dois, três e quatro, e vou estar cortando aqui em cima, envezado, não vou cortar reto assim, não, vou cortar envezado para poder não parar a água, tá, e depois eu vou estar passando aqui a base, então eu vou cortar aqui e vou mostrar para vocês. aí, gente, cortei aqui, ó, pode olhar que eu cortei envezado, aqui, ó, essa aqui também aqui, ó, tá envezado, tá vendo? Não está reto, peraí, ó, então ficou assim, ó, para olhar que não está reto, ó, se vocês olhar por aqui, ó, vocês vão ver que ela está envezada, ó, aí essa parte aqui eu vou estar plantando ali, ó, aí logo depois vocês vão ver que vai vir a brotação aqui, quando começar a brotar, eu vou estar mostrando para vocês, tá, ó, hoje são dia 11 de janeiro de 2021, eu vou estar emendando depois o vídeo, logo que vinha a brotação, vou ver quanto tempo que vai demorar e estarei mostrando para vocês, tá? Esse Amarilis aqui, gente, dia 4 de janeiro, hoje são dia 11, né, dia 4 de janeiro completou um mês e olha como que desenvolveu rápido, né, e eu acredito que isso aqui também, num instante, vai vir a brotação aqui, tá? O Amarilis, eu vou estar colocando o link aqui para quem não viu o processo que eu fiz, eu vou estar colocando o link logo abaixo na descrição para vocês verem, tá, como que o desenvolvimento foi rápido, e aqui, e depois eu vou estar emendando o vídeo, e, minto, não vou emendar o vídeo não, vou mostrar para vocês, tá, isso aqui que eu fiz aqui, vou postar esse vídeo, e depois, quando der a brotação, eu faço um outro vídeo, né, deixando o link desse aqui, tá certo? Então, eu acho que rapidinho vai estar brotando. Então, simplesmente aqui, gente, eu vou furar um buraquinho aqui, pode ser com o dedo mesmo, ó, furar um buraquinho aqui com os dedos, ó, tá lá o buraco, e encaixo, vou até tirar essa folha aqui de cima, vou até tirar essa outra folha aqui, ó, vou quebrar essa outra folha aqui, vou tirar ela, depois vou até enfiar ela ali dentro do meu berçário ali, para ver se ela, se ela brota, aqui, ó, vou enfiar ela em pé assim, ó, no berçário, vou deixar ela em pé assim, para ver se ela brota, tá, e vou estar posicionando aqui, ó, só isso, simples, simples, vou posicionar aqui, e vou apertar lá nas, acabar de chegar a terra lá, e dar uma apertadinha, ó, né, tampando o buraquinho, e ficou assim, ó, ó, aí vocês verem, ficou até bonitinho nesse vasinho, né, gente? Então, logo que ela começar a brotar, eu vou postar esse vídeo, mas quando começar a brotar esse aqui, né, eu mostro para vocês nesse aqui, como é que ela tá, e ainda mostro a brotação que vai sair aqui, com certeza, vai sair alguma brotação aqui do, na lateral dela, então, acabou que virou, né, duas mudas, e aqui, eu vou estar passando, lá não passei não, porque eu já enfiei ela na terra aqui, eu não tenho costume de fazer isso não, mas nesse aqui, eu vou estar passando uma base de unha só, tá, gente? Então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.